Olá, meus amores! Como vocês estão? Eu estou muito bem, graças a Deus, e já estava ansiosa para esse nosso encontro semanal. Hoje é a nossa aula 11 do componente curricular Geografia. Como vocês sabem, sou a professora Aline e trabalho aqui na Rede Municipal de Ensino de Palmas com o primeiro ano na ETI Almirante Tamandaré. Oi, Malu! E você, como está? Preparada para a nossa aula? Olá, professora Aline! Olá, coleguinhas! Eu estou bem, professora, e como sempre, preparadíssima para a aula. Olá, amo Geografia e estava com tantos dias para nos encontrarmos. Professora, a aula de hoje é sobre o quê? Que bom, Malu! Pois eu também adoro estar com vocês. A nossa aula de hoje é sobre localização espacial, pontos de referência. Um conteúdo que vai nos ajudar a perceber onde as coisas se localizam, onde os objetos, os elementos se encontram, que é justamente uma das funções da Geografia. Hum, interessante, professora Aline, mas eu ainda não entendi. Bem, isso pode me explicar? Calma, Malu! Vou explicar sim e todos vocês vão entender, está bem? Para começar, eu vou ler para vocês um poema muito interessante e legal. O nome do poema é Cada coisa um encanto, de autoria de Berenice Gellen Adams. O mundo é cheio de coisas. É coisa que não acaba mais. Ou será que acaba? Tem de tudo um pouco. Tem coisas que estão dentro. Peixe dentro da água, tartaruga dentro do casco, semente dentro da fruta. Tem coisas que estão fora. Tem coisas que estão fora. Coelho fora da toca, menino fora da casa, chuva fora da nuvem. Tem coisas que estão em cima. Vaso em cima da mesa, telhado em cima da casa, boneca em cima da cama. Tem coisas que estão embaixo. Chinelo embaixo da cama, tapete embaixo da mesa, minhoca embaixo da terra. Tem coisas que são grandes. O edifício, o parque, a cidade, o elefante, o hipopótamo, a montanha. Tem coisas que são pequenas. O fósforo, a borracha, o prego, a formiga, a agulha, o grão de areia. Tem coisas que são novas. Tem coisas que são velhas. Tem coisas que são secas. Tem coisas que são molhadas. O mundo é cheio de coisas. De coisas diferentes. E dentro de cada coisa, existe um segredo, existe um encanto, que a gente vai descobrindo, brincando, cantando e estudando. Gostaram do nosso poema de hoje? Nossa, professora Aline, esse poema é muito interessante. Pois é, Malu, eu falei para vocês. Como fala no poema, o mundo é cheio de coisas. E cada coisa tem o seu encanto, o seu segredo. E nós vamos descobrindo, aprendendo, não é mesmo? O mundo tem muitas e muitas coisas. E essas coisas ocupam diferentes lugares. Tem coisas dentro, fora, em cima e embaixo. Grandes e pequenas. E vocês sabiam que depende do ponto de vista, do ponto de referência? Ponto de referência? Como assim, professora? Sim, Malu, ponto de referência. Vocês já já vão entender. Olhem só, aqui temos uma caixa. Essa caixa vai ser o nosso ponto de referência. Então, vamos começar pelo que tem dentro. O que tem dentro da caixa? Ah, difícil realmente vocês saberem. Ainda não abri, não é mesmo? Então, vamos lá. Deixa eu abrir a caixa. Vamos ver o que tem dentro. Olha, temos o quê? Um estojo azul. E o que tem dentro do estojo? Vamos ver. Várias, ó, canetas. Legal, não é mesmo? Então, vamos colocar tudo novamente dentro da caixa. Que é o que tem dentro dela. Continuando. Existem coisas que estão fora. No caso aqui, o que nós temos fora da caixa, ao redor dela? Isso mesmo, Zó. Temos aqui uma régua, caderno e alguns livros. Tem mais alguma coisa? Tem sim, professora. Eu e a senhora também. Ah, e essa plaquinha aí com o nome da nossa aula de hoje? Essa, Malu. Mas você está certa, é isso mesmo. Temos também a plaquinha e nós duas. Continuando. Tem coisas que estão em cima. No caso aqui, tem uma coisa que está em cima da nossa caixa. O que é? Vocês estão vendo? Olha só. O que é isso aqui? Ah, uma boneca de pano. Muito bem. Olha o nome dela aqui, ó. Aline. Eu ganhei de presente. Tão fofinha, não é, criança? E tem coisas que estão embaixo. O que temos embaixo da caixa? Vamos descobrir? Deixa eu levantar para vocês verem. E aí? O que nós temos embaixo da caixa? Isso mesmo. Isso mesmo. A mesa. Muito bem. Vocês são muito espertos. Pode falar, Malu. Nossa, professora Aline. Que legal. Agora eu entendi essa história de ponto de referência. Que bom, Malu. E vocês também entenderam, meus amores? É? Que maravilha. E olha que aqui ainda tem muita coisa a se explorar. Tendo como ponto de vista essa caixa. Como ponto de referência à caixa. Como, por exemplo, o que há atrás dela, que sou eu, o quadro mesmo. O que tem na frente dela, a câmera, vocês aí de casa. Eu poderia perguntar o que tem do lado direito, do lado esquerdo. Enfim, inúmeras possibilidades. Para saber se vocês entenderam mesmo, eu trouxe uma outra situação. Observem só. Aqui vemos o que, meus amores? Vocês reconhecem esse espaço? Isso mesmo. É uma sala de aula. Uma parte da sala de aula. Só que vista de cima, não é mesmo? Nós vemos cinco crianças sentadas em suas carteiras estudando. Agora, eu circulei ali um estudante. Esse estudante é o José. E ele vai ser o nosso ponto de referência para sabermos a posição de cada colega dele. Então, observamos que o José tem o Caio como colega, o Levi, a Bia e a Mari. Todos eles sentados próximos ao José. E agora, eu quero que vocês me ajudem a localizar os colegas de sala do José. Vamos lá? Já identificaram onde cada um senta? Então, vamos começar. Quem está sentado ou sentada atrás do José? Já identificaram? Que rápidos vocês, hein? Isso mesmo. A Bia, parabéns. E agora, quem está sentado ou sentada na frente do José? Pode falar, Malu. Vi você levantando a mão. Ah, professora Aleninha, é claro que é o Levi. Isso mesmo, Malu. Muito bem, crianças. O Levi está sentado na frente do José. Mas, quem está sentado do lado direito do José? Eu sei, professora. Do lado direito do José está a Mari e do lado esquerdo o Caio. Acertei, professora. Sim, Malu. Você e seus colegas acertaram. Parabéns. E agora, nós vamos voltar para a imagem. E a pergunta vai ser diferente. Onde está o José? Ele ainda continua ali, sentado e circulado em amarelo. Como vocês poderiam me responder essa questão? Vamos lá, pensem bem. Respondam daí que eu escuto daqui. Quais seriam as possíveis respostas? Pensaram? Então, vamos lá. Me digam. Ele está na frente da Bia? Sim, o José está na frente da Bia. É uma resposta. Mas, eu ouvi outras respostas. Vão falando. O José está sentado atrás do Levi. Muito bem. Essa é outra resposta. E olha que o José não mudou de lugar. O que mudou foi o ponto de referência. Que agora é o Levi. Tem mais? Onde está o José? Pode falar, Malu. Professora, observando bem, o José também está ao lado do Caio e da Mari. Do lado esquerdo da Mari e do lado direito do Caio. Uau! Isso mesmo. Vocês, como sempre, arrasando na participação e acertando tudo. Então, olhem só. O José está ao lado do Caio e da Mari. Outra resposta que eu ouvi também é que o José está entre o Caio e a Mari. Então, recapitulando. O José está atrás do Levi, na frente da Bia, do lado direito do Caio e do lado esquerdo da Mari. Nossa, professora, que interessante. Como as coisas mudam de acordo com o ponto de referência. Agora aprendi direitinho. Que bom, Malu. Fico muito feliz que tenho compreendido bem. Mas, infelizmente, meus amores, o nosso tempo já está acabando. Porém, semana que vem estamos de volta. E aí, eu quero que vocês façam um exercício de observação em casa. Pegar um objeto como ponto de referência e ver o que tem em cima, embaixo, do lado direito, do lado esquerdo, dentro ou fora. Combinado? E vocês já sabem. Realize as atividades na plataforma Palmas Home School. Caso você tenha acesso à internet. E para quem não tem, sem problemas. É só retirar na sua escola. Pode deixar, professora. Vamos fazer as atividades? Tchau, coleguinha. Tchau, professora. Ah, e essa aula também estará disponível para você ver sempre que quiser lá no canal do YouTube. Tá certo? Por hoje é só, meus amores. Um grande beijo no coração de todos vocês. E até a próxima aula. Tchau, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto